Veio feito nuvem Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Entrou pelos meus olhos Sutil e tão folgaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele Transpirante e leve Pecado Revirei teus foros Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Vol de pensamento Nenqueira Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Relaxou meus nervos Sentimento Sentimento alado Sentir minar na pele Transpirante e leve Pecado Revirei teus foros Relâmpago e viril Rajada de vento Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Vol de pensamento Flor de pensamento Nenqueira Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Nenqueira Ovalho de amor Flor de pensamento Nenqueira Nenqueira Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Amor de primavera